O novo espaço da Rua do Lazer aqui em Caxias do Sul, sendo inaugurado nesse domingo. Dia bonito também, muitas pessoas andando em bicicleta, patinete, andando com os cachorros, aproveitando esse novo espaço. Você, tá gostando desse espaço aqui da Rua do Lazer? Sim, muito legal, espaço bem agradável, boa iniciativa. Mas eu acho que a prefeitura poderia ajudar um pouco, se mobilizar mesas, mesinhas, alcadeiras, bancos. Acho que é só o que tá faltando. Mas é um espaço que vem agradar vocês aqui, né? Sim, é plano, tem a praça ao lado, dá pra trazer cachorro. Então, eu acho que tá bem agradável. Você é moradora aqui do bairro? Eu sou. E aproveitou pra trazer os cachorrinhos? Sim, sim, eu sempre venho aqui pra cidade. Acho bem legal a promoção do bairro aqui. Legal, obrigado.